e fala galera mais um dia de trabalho concluído com a graça de Deus desde as três horas da manhã galerinha se você não é inscrito no canal se inscreva Leandro vlog Leandro vlog porque vou tá mostrando tudo para vocês todo o nosso dia a dia aí nosso conteúdo né do que a gente faz é a gente é costureiro então sempre estamos aí na parte da costura se a gente for por cento tá com uma tesoura cara vai se cortar maluco a gente sempre tá no centro em algum lugar dando uma volta sempre vou tá mostrando para vocês bora que bora deixa eu ver aqui derrubar uma tesoura aqui vai ter pega né galera agora vou dar uma geral em tudo isso aqui daqui a pouco vou tá levando lá para uma costureira também que ela trabalha para nós vou tá levando lá para ela tá costurando essa aqui é a minha mesa de costura né aí aqui tem outra essa também é minha vem bem pequeno vem aqui ó aqui aqui onde faz bainha aqui onde faz viés né e aqui onde faz o arremate que que arremate não sei o que que é arremate eu vou mostrar para vocês o que que é arremate calma aí deixa eu achar aqui olha aí arremate esse aqui galera arremate esse aqui ó deixa eu dar um zoom aqui esse é o arremate mas como assim é que você bota a peça aqui ó galera deixa eu mostrar para vocês galera segue nós aí se você não segue tá vendo ali o arremate ó a máquina tem que andar bem em cima disso aqui ó fica assim ó para frente para trás para frente para trás você bota ela assim ó bem ali ó desse jeitinho aí segue o pé ela fica para frente para trás né para fazer o arremate e depois você vem com a tesoura e corta as sobras que fica show de bola né galera é nós tamo junto galera aqui já tem uma peça pronta aqui que vai amanhã ó tudo feitinho amarradinha e você garoto hein hein e bora né galera se você não é inscrito se inscreva no canal galera dá uma força pra gente galerinha o canal mudou de nome leandro porque o canal mudou de nome era leandro dos 152 dias galera desculpa tive que mudar o nome porque tava dando muito trabalho de né pessoal aí acho que não tava muito grande não sei o que pá né que não tinha nada a ver com os conteúdos de antigamente vocês lembram que leandro 52 dias foi criado porque eu vendi aí umas balas na rua né que que tem a ver uma coisa com a outra galera pera aí 52 dias ou 52 semanas como é conhecido 52 semanas né se você procurar no youtube você vai saber o que que é 52 semanas é você guardar dinheiro beleza guardar dinheiro de janeiro a dezembro ou faz uma meta de dois a três anos você guardando dinheiro beleza e aí quando você dá esse um ano dois ou três anos você abre seu cofrinho e vê quanto você tem de moedas ou de dois reais guardado isso são chamado 52 semanas beleza galera e aí o nome ficou 52 dias beleza aí foi uma troca de nomes que eu fiz né pro meu nome mas que acabou né fiquei conhecido assim mas agora como tive que parar né com isso tudo não tava mais vendendo na rua não tava mais guardando dinheiro dizer eu tô né no meu caso eu tô guardando dinheiro sim mas não tá tão bom como eu esperava como muito brasileiro hoje em dia né tem casa para pagar tem a né aluguel né galera aluguel tem a internet tem luz então tudo sai caro então não dá para ficar a gente tenta guardar mas é difícil beleza e segue nós aí no canal ajuda né eu sempre vou estar mostrando para vocês aí nós o que a gente tá fazendo dia a dia aí o que a gente tá fazendo qual é a fã de travesseiro que a gente tá fazendo isso aqui tudo é fã de travesseiro beleza então o que a gente tá fazendo é arredondado beleza ela é arredondado na ponta olha só aqui a ponta dela é por isso se chama com viés ó é arredondado beleza você chega aqui ó e faz uma uma curva faz uma curva de fora fora beleza ela não é quadrada não é quadrada é arredondada para colocar o viés beleza quando a gente fizer a quadrada eu vou mostrar para vocês quando a gente fizer só de dois lados que nem tem um lado que só fecha aqui e tem um lado que fecha aqui vou estar mostrando para vocês também então essa aqui é arredondada então para vocês não perder os vídeos vão ter que seguir nós aí para vocês saber beleza muito obrigado a cada um de vocês segue nós aqui no canal novo então né só mudemos o nome mas continua o mesmo agora é lendo vlog porque lendo vlog porque eu vou estar mostrando tudo para vocês que acontece durante o meu dia beleza vai ser de tudo um pouco galera tá então vai ser surtido mesmo valeu galera obrigado a cada um de vocês e a gente vai dar uma reforma geral aqui galera vocês vão ver a gente vai arrumar tudo isso aqui ó botar forra a gente vai pintar vai trocar essa porta então fica ligado galera para vocês não perder porque a gente vai dar aquela geral aqui valeu forte abraço a todos fiquem com Deus se inscreva no canal ative as notificações e um beijão no coração de canal de cada um de vocês Leandr vlog lembrei Leandr vlog mostrando tudo para vocês